Ah, que porra é essa cara? Oh, oh, o que eu fiz? Ah, seu chute de bicicleta acertou meu bolso E meu óculos estava ali, seu burro Ah, você tem alguma ideia de quanto isso custa? É puro casco de tartaruga Foi mal ter quebrado seu óculos nessa luta entre a vida e a morte Será que podemos continuar? Tá Ah, não Mas que merda de novo Eu acabei de comprar essa coisa aqui, mano Mas me explica por que você traz um monte de tranqueira no seu bolso E o que é que eu vou fazer? Não checar o thumbnail até chegar em casa? Sim, exatamente isso Você me deve 800 dólares Ah, cara Você quebrou meu tablet Nuke Tchau, tchau Tchau, tchau